Olha que folhagem mais linda! Sabe aquele lugar sombreado do seu jardim? Olha que lindo esse tapete de folhas! Esse é o cingônio. As suas folhas têm um formato de coração ou de flecha. As folhas mais velhas, elas se dividem. Olha que legal! Até parece que é outra planta. Ela está subindo no tronco dessa árvore e fica muito bonito assim. O cingônio pode ser conduzido como forração, como trepadeira, e também como pendente. Olha que lindas folhas dele! São muito decorativas! As folhas mais jovens, elas apresentam folhas claras com nervuras brancas. E nas plantas adultas, as folhas são subdivididas e verdes. Gente, dá para dizer que esse lugar é abandonado? Não tem ninguém cuidando desses cingônios. E olha como são lindos! Há muito tempo, eu passava por esse local e tinha vontade de mostrar para vocês. Eu acho linda essa planta! O cingônio vai bem nos climas equatorial, oceânico, subtropical e tropical. A sua origem é da América Central. O cingônio, ele gosta de meia sombra e fica muito bonito assim cultivado embaixo de árvores. Ele fica lindo pendente e pode ser cultivado dentro de casa, desde que tenha bastante iluminação, bastante claridade. Ele também pode ser cultivado na água. O cingônio, ele deve ser cultivado numa terra rica em matéria orgânica e mantida úmida, mas não encharcada. Para fazer mudas, é muito fácil. Conforme ele vai crescendo, se alastrando pela terra, ele cria umas raizinhas. Então, você pegando um pequeno galhinho desse, pode plantar diretamente na terra, que ele pega super fácil. A sua floração é na coloração creme, sem muita importância ornamental, comparada com as suas folhas. O cingônio, ele tem a seiva tóxica. Então, tem que ter muito cuidado com os animais. E quando for manusear o cingônio, sempre procurar lavar bem as mãos. Que essa seiva, ela pode irritar um pouco a pele. O que você achou dessa planta linda? Você tem o cingônio? Conta aí pra mim nos comentários. Eu vou pedir pra você deixar o seu like. E se você gosta de plantas e flores, se inscreva no canal e ative o sininho em todas para receber todos os vídeos. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.